Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido canal The Legend of Stark. Continuando a nossa maratona Pokémon aqui em FireRed, que basicamente é o primeirão aí que a gente começou. Então, vamos que vamos, porque no vídeo de hoje a gente vai conseguir as últimas duas insígnias que estamos precisando. Mas, pra começar, é claro, a gente vai simplesmente adentrar aqui na... Eu até esqueci o nome desse lugar, cara, a Mansão Pokémon, né? É isso mesmo, a Pokémon Mansion, a Mansão Pokémon, porque aqui a gente vai precisar pegar o cartãozinho pra poder desbloquear o ginásio do Blaine, que vai ser o ginásio tipo fogo. Acho que não vamos ter problemas quanto a isso. Inclusive, eu já tô com o Raindance, então eu posso simplesmente mandar o Raindance. É uma das estratégias possíveis, né? Manda o Raindance e aí, meu amigo, é só alegria. Porque simplesmente não vamos... Vamos, tipo assim, quebrar bem os golpes tipo fogo, né? Vocês imaginam o Magneton, bichão, deve tremer na base diante dos Pokémon do Blaine. Eu acho que eu não falei Lance, não, né? Se eu falei Lance, releva que eu tô maluco. É o Blaine, cara. Putz, Lance ainda vai... Vai chegar a hora dele ainda, né? Vai chegar a hora do menino Lance. Mas, por enquanto, vamos nos preocupar com o Blaine e com o Giovanni. Zaptos ainda não podemos utilizar, simplesmente por causa do level cap, tá? Mas a partir do Ginásio do Giovanni, cara, olha só que coisa interessante. A partir do Ginásio do Giovanni ele vai poder ser utilizado. Ele tá level 50 e o Ginásio do Giovanni é justamente o level 50, galera. Bom, eu vou treinar a galerinha aqui. Eu tava pensando em ensinar o Thunder aqui pro Electrode, mas, putz, putz, putz a vida. Olha só o Special Attack dele. É 86. Você compara com o Magneton, por exemplo. O Magneton é 124. Todos os outros são maiores. O Electabuzz é maior, o Jouton é bem maior. E o mesmo o Raichu também é um pouquinho maior, né? Um ponto a mais só. Porque a ideia do moveset do Electrode era esse. Era Thunder, Rain Dance, Toxic e Protect. Porque sacou-me, né, mano? Ele é rápido pra caramba, então ele consegue simplesmente ficar lançando o Toxic na galera. O Protect pra poder fazer o Toxic consumir. O Rain Dance pra sumonar a chuva. E o Thunder pra ficar inerrável durante a chuva, né? Só que o Thunder não dá pra comprar, gente. Só tem uma amostra dele. Infelizmente, eu evolui meu Pikachu cedo. E se eu voltasse atrás, eu não evoluiria ele tão cedo. Eu esperaria ele aprender o Thunder primeiro. Porque o Thunder pro Raichu seria fantástico. Mas ainda tem o Thunderbolt, que a gente pode comprar lá no cassino. É uma boa bagatela de dinheiro. Mas eu acho que vale a pena, porque Thunderbolt é bom. Eu tenho o Shockwave comigo, mas Shockwave, vocês estão ligados, que é fraquinho, né? Em resumo, é isso daí, mano. Mas eu acho que eu já vou ter que fazer as modificações no moveset do Electrode. Apesar de que eu tô gostando muito de deixar o Charge nele. Eu não sabia que o Charge funcionava desse jeito. É claro que pra cada move você tem que usar um Charge, né? Mas o dano que arranca é monstruoso demais. Eu fico, assim, perplexo com a quantidade de XP que a gente consegue arrancar dos caras quando a gente utiliza o Charge da vida, mano. Bom, vamos começar. Eu vou tentar assim, sem mexer em moveset nem nada, pra ver como é que a gente se sai. Então eu vou mandar um Chargezão, mais um Spark. Olha lá, já deu o Hit. Hit Kill, né? Aí aqui eu vou tentar mais uma vez. Beleza. E agora aqui, meu irmão. Aqui é complicado. Mas eu posso fazer a seguinte coisa. Ou eu posso mandar um Spark direto. Nossa, foi um crítico, por sinal. Bacana. Muito bacana. Cara. O que se eu mandar um Magneton, mano? Eu vou tomar um One Hit Kill? Não, porque ele errou o Fire Blast. Só por causa disso. Senão, com certeza, eu tomaria, tá? Agora ele não errou. Então, tchau, tchau. É tipo Steel, né? Não tem nem muito que ficar choramingando. Posso mandar um Light Screen aqui. Só pra dar uma trollada aí no Arcanine. Aí eu posso mandar um Send Attack, um Bite, um Quick Attack, outro Bite, outro Bite, outro Bite, outro Bite. Caraca, o cara vai apelar, vai sobrar pro nosso amiguinho Spark acabar com o Blaine. Cara, eu tô impressionado, velho. Ou o Fire Red realmente é muito fácil, ou sei lá, mano. A gente tá bem na fita mesmo. Mas é isso. Agora, o Bill vai aparecer e vai nos levar pra Ilha 1. E sim, eu irei pra Ilha 1. Porque eu acho válido, tá? Eu acho que vale a pena a gente vir aqui pra Ilha 1. A gente vai pegar alguns itens bacaninhas, mas vamos ter acesso também ao Movie Relearning. Pô, uma coisa que a Game Freak poderia ter feito, que eu acho que faz muita falta, galera, é ter colocado... Nossa, o que que é isso? É ter colocado o Egg, o Breeding, a opção de Breeding aqui, né? Entre as três primeiras ilhas. Mas não, eles realmente deixaram lá pro pós-game. Então, vamos ter que lidar com essa situation aí. Mas tranquilo, eu só não posso passar nenhum Pokémon acima dos 50. Mas se todo mundo ficar nos 50, já tá valendo. Eu não vou mostrar tanta coisa nesse lugar. Porque não tem tanta necessidade assim. Vocês já, mais ou menos, conhecem bem como é que funciona. Eu só vou mostrar pra vocês onde é que pega o HM Rock Smash. Que ultimamente... Das últimas vezes que a gente passou aqui pela região de canto, a gente nem pegou, né? Porque a gente costuma pular essas ilhas aqui pra ir direto pro zeramento. Mas dessa vez, como nós já estamos aqui... Ei, caramba, essa parte aqui até tem como passar sem ser acertado. Mas é muito difícil. É mais fácil você já entrar e enfrentar os caras de uma vez por todas. Vocês acham bizarro o meu Joutel não ter golpe elétrico? É estranho, não é? Eu sei, é estranho mesmo. Mas acredite, ele provavelmente não vai ter não, cara. Porque no 46 ele vai aprender o Agility. Então o Agility Battle Pass não vai sair. O Bite também não. E aí tem um Sand Attack nele. Eu poderia trocar por um Thunderbolt? Poderia e talvez faça isso. Mas não sei não, mano. Porque tipo assim, eu vou ter uma equipe de 6 Pokémon elétricos, certo? Ali é o Rock Smash, só pra deixar claro. Eu vou ter uma equipe de 6 Pokémon elétricos. Talvez não faça muito sentido querer deixar um golpe elétrico pra cada um deles, entendeu? Você ter 6 golpes elétricos pra quê, mano? Seria bom, às vezes, com algum deles, pelo menos você dar uma variadinha, saca? Pelo menos é a maneira que eu penso. Não sei se é a correta. Eu sei, como eu falei, é esquisito pra caramba você ter um Joutel, um Special Attack elevadíssimo e você simplesmente não utilizar, né? Não utilizar o golpe elétrico e tal, com o Stab. Mas eu tenho golpe elétrico no Raichu, tem golpe elétrico aí no Tesla, que é o nosso Electrode. Vai ter golpe elétrico no Zapdos, tem golpe elétrico na Cassie, tem golpe elétrico no Magnemite. Ou seja, é golpe elétrico pra arrebentar. Não vai faltar, entendeu? Ah, eu vou capturar os Pokémon aqui. Afinal, tem a National Decks pra gente pegar depois no final do game, né? Bom, aqui na segunda ilha, galera, não tem tanta coisa assim pra ser feita. Mas é justamente aqui que a gente vai encontrar o Movie Relearn, beleza? E pra poder pagar ele, vocês devem se lembrar. Simplesmente você tem que entregar pra ele os Big Mushrooms da vida. E como eu peguei alguns lá no MT Moon e em alguns Parasect também, a gente pode reaprender alguns golpezinhos interessantes. No caso do Raichu nenhum, do Electabuzz também nenhum, do Jouton tem um Double Kick aqui, um Thunder Wave. Magneton tem Metal Sound pra diminuir a Special Defense, pode ser interessante. E o Electrode, é, é isso aí, nada muito interessante mesmo não. São alguns poucos Pokémons que, quando você entra no Movie Relearn, você fica espantado com a quantidade de golpes bons, né? Agora, uma coisa que pouca gente sabe, galera, uma coisa que pouca gente sabe é que se você vir aqui nessa parte e utilizar, por exemplo, o item Finder, olha o que vai acontecer, você vai descobrir um PP Max, cara. Pois é, um item bom demais, mas calma que não acaba por aí não. Se você vir atrás dessa casa e clicar aqui, você pega uma Harry Kent. Interessante, né? Tem vários itenzinhos assim, diferentões, escondidos, secretos, que pouca gente sabe. E eu queria ter esse conhecimento nos outros jogos do Pokémon, coisa que eu não tenho. Eu conheço mais aqui no FireRed mesmo e olhe lá, entendeu? Aqui, depois que você volta pra cá, começa a aparecer um monte de Nugget também, né? Quando o carinha começa a escavar esse lugar. Mas, mano, aqui nessa ilha já não tem mais nada de interessante, pelo menos. Não agora, depois a gente volta pra cá e continua explorando, né? No pós-game. Então, acho que eu vou dar um cortezinho agora. Vocês também não devem estar com muita paciência pra ver eu explorando tudo aqui. E eu nem vou explorar tudo também, porque não tem sentido, né? Então, vamos já finalizar a quest da Lostelly. Encontrar ela lá na floresta, derrotar o Hypno. Entregá-la pro pai dela de volta. E seguir em frente, pra gente poder enfrentar o Giovanni, que é o último ginásio. E também o nosso rival, o Gary. Beleza, então depois a gente entregar a Lostelly e pegar o meteorito com o pai dela. A gente volta, fala com o Bill e o Célio. E voa lá, estamos de volta. Simples assim. Agora é só subir, voltar pra cidade de Palette. Subir mais um pouquinho, ir pra Veridiana. E fazer a batalha contra o boss Giovanni. Esse aí promete, hein, galera. O Giovanni vai ser punk, porque é o ginásio terrestre, onde o tipo elétrico nem rela, né, cara? Então vamos ter que pensar numa boa estratégia aí pra vencer o miserável. E trazer os hábitos pra equipe, né? Agora pode. E pra galera que de repente tá se perguntando como é que pega o Liftovers. É muito simples, é só ir exatamente no local aonde ficava os Snorlax e utilizar o item Finder. São dois no caso, então você pega dois Liftovers. E tem um terceiro em algum lugar do game também. Eu só não me lembro agora aonde, mas eu sei que tem, cara. E a gente ganhou... Não, eu não tenho espaço pra ter o Amulet Coin. Olha que coisa bizarra. Você vê o nível que tá aqui, né? É só usar um Carbos, por exemplo. Eita, só que eu tenho dois Carbos, mano. Aí é zoado. Vou entregar o Liftovers aqui e aí sim eu pego o Amulet Coin. E ainda tem que pegar mais Pokémon se eu quiser ter o Exp Share, mano. E galera, rapidamente eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se consegue comprar algumas themes especiais no jogo. É muito simples. Entra aqui no restaurante, pega a Coin Case com esse NPC que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Aí pegou essa Coin Case com ele, entra aqui, ó. E aqui você vai poder comprar algumas Coins em troca de dinheiro. Pois é, é caro pra burro, mano. Então venha com muita grana porque você vai gastar elas, acredite. E aqui você pode comprar Iron Tail, Thunderbolt, Ice Beam, Flamethrower, que é mais, Shadow Ball. Só coisa absurda, mano. Só coisa absurda mesmo. Vamos ver. Com esse dinheirinho que eu tenho aí, eu já venho aqui, por exemplo, e compro a TM24, que é o Thunderbolt. E também posso vir e comprar, por exemplo, a TM23, que é o Iron Tail. Também tem Pokémon meu que aprende o Iron Tail, né? O Pikachu é um deles. Custa um Pokémon é barato, R$3.500. Já o Thunderbolt, R$4.000. Esse aqui é o Shadow Ball. Esse aqui é o Flamethrower. E o primeiro ali é o Ice Beam, né? Interessante. Eu vou comprar mais um Thunderbolt porque sim, acho que vale a pena. Claro que eu vou torrar toda a minha grana, mas é a vida, né, cara? É a vida. Eu tinha muito item pra vender. Vendi tudo que tinha direito e mais um pouco. Só pra poder vir aqui e fazer a limpa, ter dois Thunderbolts aí. Que já ajuda pacas. Cara, Thunderbolt é vida, galera. É sério. Thunderbolt é muito bom. Vale muito a pena você colocar em algum Pokémon seu. Por exemplo, o Electabuzz eu não vou pôr porque ele mesmo aprende esse golpe. É que eu não cheguei lá ainda no nível. Mas eu posso colocar... Poderia colocar no Jotun realmente. Mas a ideia aqui é colocar no Magnemite, que já tem um Special Attack bem elevado. Então agora ele vai ficar mais forte ainda. E poderia colocar no próprio Tesla, mano. Sim, poderia colocar nele aqui. E tirar esse Spark. Já vou melhorar e muito os golpes elétricos aí dos nossos amiguinhos. Bom, vamos lá. Já enrolei demais, então não tem mais pra onde correr, galera. El Giovanni, it's your time. Ô, galera. Uma coisa boa pra gente fazer é colocar o Steel Wing nos Zapdos, que é um move tipo Steel. E bate pra caramba no tipo Pedra, por exemplo, né? Então eu posso simplesmente remover o Agility e colocar o Steel Wing. Outra coisa que dá pra gente já fazer, que é algo que eu tava planejando há muito tempo, era ensinar, por exemplo, o Protect aqui pro nosso amiguinho Electrode. Eu ia falar Voltorb. Mas o Toxic, sim, fazer esse combinho aí. Eu sei que não vai funcionar em muita gente, mas queira ou não queira, já vai dar um grau aí, né? Tirei o Screech, não queria não, porque o Screech também ajuda pra caramba. Mas tá valendo. Eu acho que foi válido. Steel Wing, tem o Secret Power também, que eu posso colocar no Zapdos. Ele bate fisicamente e pode acabar paralisando, né? Tem o Brick Break no Raichu, que eu fiquei de colocar e não coloquei. Ele tá com Mega Punch também. Nesse ginásio não vai ter muito sentido o Mega Punch, mas ajuda pra caramba. E o Secret Power é uma realidade aqui pros Zapdos, cara. Posso tirar, por exemplo, o Thunder Wave. Ele não foi feito pra andar com o Thunder Wave. Não nesse ginásio, então... Bom, acho que é isso, cara. Acho que é isso. Ele vai começar com High Horn, talvez? Vamos ver. É exatamente High Horn, então... Eu posso simplesmente soltar o Toxic. Ele vai mandar um Scare Face. Eu mando o Protect. Ele veio de Earthquake. Aí eu mudo pros Zapdos. Ele vai vir com o Earthquake de novo. Não, não veio com o Earthquake. Agora que ele não vai vir com o Earthquake mesmo. Mas eu uso um Detectzinho, que basicamente é um Protect também. E... Steel Ink. Olha só. Que coisa linda. Foi bonito, não foi? Eu sei. Foi mesmo. Foi tão bonito que nem eu esperava isso, na verdade. Agora eu vou trocar pro Tesla. Vou tomar um Scare Face. Vou mandar um Toxic. Vou tomar um Earthquake na cara. Era óbvio, né? Na verdade. Não teve jeito dessa vez. Mas eu vou mandar o Zapdão. Zapdão vai usar Detectzão. Detectzão. Vou mandar outro Detectzão. Vou mandar outro Detectzão. Falhou. Não tem problema. Vou mandar outro Detectzão. Falhou. Agora ele vai usar um item. Eu vou aproveitar pra mandar Steel Wing. Eu não sabia que o Toxic aqui funcionava desse jeito. Que funcionou. Que coisa, não? Drill Pack. Drill Pick. Nossa, Drill Pick dos Zapdos é monstro, galera. É monstro demais. Já prevejo gente reclamando de eu estar usando o Lendar, hein? Certeza. Mas em minha defesa, eu simplesmente estou usando o Lendário, o Zapdos e vou usar o Raikou. Pela escassez de Pokémon elétrico. Se a gente tivesse uma geração mais lá na frente que tivesse repleto de Pokémons elétrico, pode ter certeza que eu ia deixar passar os Lendários. Mas como aqui a gente tem dois disponíveis e ao todo são sete Pokémon contando com eles, eu acho super válido. E, cara, pasmem. Olha que bizarro, mano. Olha que bizarro. A gente derrotou o Giovanni, que é um treinador Ground, com dois Pokémon apenas. Só o Zapdos e o Electrode deram conta do recado. Mano, impressionante. Sabe, quer ficar aquela impressão de que você melhorou como treinador, que agora você está um pouco mais sábio? Mas não é isso, não, cara. É que o jogo é fácil mesmo. Só pode ser isso. E se usar um item Finder aqui, você ganha um Macho Brace para treinar EVs. Coisa que eu fiz lá no início, né? No primeiro episódio, eu treinei os EVs em defesa do nosso Raichu para ele tancar as pedradas do Onix. E agora, galera, mano, só alegria, véi. Só alegria. Enfrentar o rival aqui, passar pela Victory Road. E tamo na Elite. É mole ou quer mais? Simples assim, galera. Simples assim. Vamos lá, então. Thunder Boltson. O bicho, quando é rápido, é rápido mesmo, né? Fala a verdade. Aqui um Toxic. Tomei um Take Down. Protect-zão. Tentei outro Protect e não deu. Tentei o Protect e deu. Ah, vou ficar na zoeira aqui, mano. Vou ficar na zoeira aqui, tomando Take Down. Beleza. Entrou o Garedos. Errei o Toxic, uma pena. Mas qualquer golpe elétrico aqui, aniquilo. Coitado. Então tá easy peasy. Light Screen só de zoeira também. É, só de zoeira nada, né? Tem um monstro aí na minha frente. Que já tá me dando medo. Então deixa eu já mandar o Jouten com o seu Bite nervosíssimo. E bota nervoso nisso, cara. Nossa, o cara aumentou o Special Attack. Tá aqui num nível absurdo. Sorte que eu acabei com a Chris do Vagabundo. Mano, o cara tava transformando o Venossaur dele numa máquina mortífera, velho. Impressionante, galera. Na moral, vou precisar de alguém com Strength. É o Snorlax, né? É o Snorlicão. Vai ter que voltar pra equipe. Não tem jeito. Mas tudo bem. Não tem problema. Cara, os hábitos vão ajudar muito. Eu tô louco pra fazer esse Elite. Será que dá tempo de fazer hoje, mano? Não sei. A equipe tá despreparada. Falta level pra mim, tá ligado? Mas se eu alcançasse level, eu conseguiria fazer essa Elite 4 ainda hoje, mano. Ia ser impressionante. Não nesse vídeo. Eu ia fazer um outro vídeo, né? Mas ia dar pra estuporizar a Elite 4 com o nosso time elétrico. O que eu vou sentir falta é do Ice Punch. O soco de gelo no Electabuzz pra enfrentar o Menino Lance. Isso vai fazer uma falta tenebrosa pra mim. Mas, como infelizmente não dá pra ter isso agora no jogo, só depois, aí é outra história. E algum de vocês pode de repente pensar, Stark, mas pô, você vai fazer o pós-game. Beleza, da hora. Mas, cara, vale a pena você trocar, fazer outro Electabuzz só pro pós-game, mano? Então, é que eu quero mostrar o Breeding, entendeu? Eu quero mostrar o Breeding porque eu gosto de, quando eu vejo uma série, por exemplo, e tem algum desafio, o cara se empenhar pra montar uma equipe da hora. Então, é mais pra trazer o entretenimento, ensinar também como é que faz o Breeding certinho. Mas, se pararmos pra analisar... Caraca, Snorlax, eu não tinha colocado ainda o Strength em você, mano? Que coisa, não? Que coisa. Enfim, mas se pararmos pra analisar, tem sentido sim, galera. Porque, cara, vai ter Elite 4 V2 no game. A gente vai ter que enfrentar Elite 4 outra vez e muito mais apelativa do que era. Então, na verdade, na verdade, vai ser bom sim ter esse Electabuzz. Sem contar que tem a Battle Tower, né? A Battle Tower também não é flor que se cheire. É um challengezinho bem cabuloso. Então, sim, é válido. Vai dar trabalho, mas vai ser legal. É, galerinha, tô saindo aqui já da Victory Road. Foi por pouco, viu? Quase perdi a minha equipe toda. E esse cara, ele ensina Double Edge, cara. E vários pokémons meus aprendem o Double Edge, inclusive o Raichu. O problema é que o Double Edge, ele vai tirar dano nosso, né? Então, complicado. Pensei em ensinar pros Zapdos. Se for necessário, eu ensino. Se não, não. Olha só, um Prime Apesera. Por que não capturar o Mininão, né? E é isso aí. Quantos pokémons já tem na deck? 51. Falta apenas 9 pra gente já estar dentro do número que é exigido pra ativar a National Dex após derrotar a Elite Four. E, galera, é isso. Chegamos aqui já. Em poucos episódios estamos na Elite Four. O próximo vai ser inteiramente dedicado a ela. E, cara, me desejem sorte. Eu vou precisar. Eu sei que até aqui foi mais tranquilo do que parecia ser. Mas, agora tá na hora da verdade, né? Vamos enfrentar os monstros aí e ver o que vai acontecer. Tamo junto sempre. Obrigado por acompanhar. Lembrando que eu tô fazendo um esforço pra postar pelo menos dois por dia. Então, não percam, tá? Se possível, assistam até o final e deixem o like também, que é muito importante pra ajudar o canal. Grande abraço a todos. Se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!